É um capso e nós vamos falar da trajetória da dívida pública no Brasil. O FMI fez uma previsão que eu acho otimista pra caramba. O pessoal do Globo está preocupado porque está vendo que vai crescer muito a dívida. Eu estou achando que estão sendo otimistas pra caramba. Eu vou explicar por que. Vai crescer muito mais do que isso a dívida pública aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por José Souza, Senem e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site www.visaolibertaria.com Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só o que diz o Globo aqui. Trajetória da dívida pública projetada pelo FMI é preocupante. Mesmo que o governo cumpra suas ambiciosas metas fiscais, o fundo prevê alta no endividamento. Olha só o que ele está falando. Ele está partindo do princípio que aquela loucura ficcional de que vamos zerar o déficit público ano que vem e coisa e tal. A ideia do Haddad, não de vamos acabar com o déficit e coisa e tal. Mesmo considerando essa loucura que ninguém acredita nisso. Ninguém leva a sério isso. É óbvio que o governo vai gastar muito mais do que vai arrecadar ano que vem, mas mesmo que cumpra a meta que eles colocaram, ainda vai aumentar a dívida pública no Brasil, chegando a quase 100% em coisa de quatro anos, até o final do governo Lula. Olha só o que eles estão dizendo aqui. Causa preocupação o novo relatório de projeções fiscais divulgado ontem pelo FMI. Mesmo adotando um olhar otimista para o cumprimento das metas de resultado primário, ou seja, não, beleza, o Haddad está falando que vai cumprir a meta que está lá no calabouço fiscal, aquele negócio. Não, beleza, vamos fazer de conta que a gente acredita. Ninguém acha que eles vão conseguir mesmo. Está mais do que na cara que o governo quer só gastar, 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 sabe que não vai conseguir arrecadar o que está dizendo que vai arrecadar, mas quer torrar mais, porque com a calabouço fiscal agora meio que foda-se, não tem mais compromisso nenhum com o equilíbrio fiscal, então o Lula não está nem aí, pode torrar o dinheiro que ele quiser, finge que vai arrecadar, cria um orçamento enorme achando que vai arrecadar uma fortuna, vai chegar ano que vem, é lógico que não vai arrecadar nada disso. Mas enfim, ele está dizendo aqui que mesmo que, por hipótese, eles realmente conseguissem cumprir o resultado fiscal ano que vem, teria um aumento enorme da dívida. Por quê? Porque a questão que eles colocam aqui é que os números colocam, aqui ó, os números representam um choque de realidade para o arcabouço fiscal recém aprovado no Congresso. Caralho, como que esse pessoal que supostamente é economista, estuda essas porra, estão vendo só agora? O que eu já falei aqui no início, quando saiu a primeira visão desse arcabouço fiscal, isso é uma merda, isso não tem nenhum equilíbrio fiscal ali, não tem nada ali. Agora que esse pessoal percebeu a roubada que é isso, não faz sentido. Esse pessoal está enganando você, eles sabem disso já há muito tempo. É que esse pessoal todo está querendo dar merda, eles estão querendo que a merda venha. Só pode ser isso, não tem outra alternativa, eles querem o comunismo aqui no Brasil. Não pode ter outra alternativa disso, não me recuso a acreditar que esse pessoal não consegue ver o que qualquer coisa, qualquer pessoa veria quando saiu esse arcabouço fiscal. Aqui ó, o próprio governo reconhece nas suas projeções que não cumprirá a meta traçada para esse ano pelo Haddad. Lógico que não, porra, foda-se, eles não vão ser punidos por isso, então eles não vão cumprir meta nenhuma. Aqui ó, já está em 1.3% do PIB, o buraco era para ser de 1%, já está em 1.6%, o FMI estima em 1.2%. Olha só o que eu estou falando. Mas mesmo sendo otimista, mesmo fingindo que acredita no Haddad, o que desperta preocupação é a trajetória da dívida traçada pelo FMI em cima das projeções. Sem desviar dos números que o governo diz que pretende entregar, o fundo não enxerga a estabilização prometida. Olha só, ele fala que, ao contrário para o FMI, a dívida pública, que caiu ano passado, caiu para 85,3% em 2022, com o Bolsonaro, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo impostos, voltará a crescer. Vai ser de 88,1% esse ano, então esse ano o governo já vai gerar mais dívida. E lembra, toda vez que o governo gera dívida, ele gera juros de dívida para ser pago. E juros de dívida para ser pago é menos dinheiro que o governo vai ter, vai ter que imprimir mais grana para poder ter a mesma coisa. 90% em 2024, 92,4% em 2025 e 96% do PIB em 2028. Ou seja, é basicamente um ano de PIB só de dívida que o governo Lula vai deixar aqui para o Brasil. Ou seja, é um absurdo completo isso. A gente veio de uma trajetória de diminuição da dívida, mesmo com pandemia, mesmo com um caos completo na economia mundial. Com tudo isso, o Bolsonaro conseguiu diminuir a dívida do Brasil. O Bolsonaro, o melhor presidente que já teve nesse país, conseguiu diminuir a dívida durante o período dele, mesmo com toda a diversidade. Agora, meu amigo, o Lula, muito pior que qualquer pandemia é você ter esquerdista no poder. Está aqui, vai bater quase 100% a dívida. E a dívida deve continuar a subir porque os superávites tímidos, ou seja, mesmo a projeção de superávites do Haddad, é mínima. Você lembra, o calabouço fiscal prevê obrigação de aumentar o gasto. Não, é a coisa mais esdrúxula do mundo. A gente saiu de um teto de gastos que limitava os gastos, que proibiu o governo de gastar acima de determinado valor, para um piso de gastos. O gasto tem que ser no mínimo tanta coisa. E não tem teto nenhum, porque se descumprir, se gastar mais do que arrecadou, foda-se. Não tem impacto nenhum. Ah, mas não pode, mas tem a meta, tem o valor e não sei o que lá. Mas foda-se, se não tem punição, vai acontecer o quê? É lógico que o Lula vai torrar dinheiro, vai torrar os tubos completos e não está nem aí. Porque, porra, não tem punição. Para quem fizer isso, não acabou o fiscal. Um absurdo completo isso. Ele jogou o futuro do Brasil no lixo, esse arcabouço fiscal. Aqui, ele está dizendo que a dívida continuar a subir porque os superávices tímidos não são suficientes para arcar com juros e despesas fora do cálculo do resultado primário. Aí você fala assim, não, mas está vindo? Mas é só porque os juros são muito altos com o Roberto Campos Neto? Tem que baixar os juros da dívida? Meu amigo, se baixar os juros da dívida, ninguém vai querer pegar dinheiro emprestado com o Brasil. Aí sabe o que vai acontecer? A única alternativa do governo vai ser imprimir dinheiro. Aí vai piorar ainda mais a situação. O governo está se colocando num beco sem saída, num mato sem cachorro, num lugar que não tem para onde sair. Por que o governo está fazendo isso? Porque o Lula está cagando para o Brasil, meu amigo. O Lula não quer nem saber da economia brasileira, não quer saber da sua vida. O Lula quer encher o bolso dele de dinheiro, dele e dos amiguinhos dele. O Lula só quer roubar, só quer corrupção, só quer a grana. E dar dinheiro para os amiguinhos socialistas. Esse é o plano do Lula. Não tem nada além disso. Não tem, ah, não, mas a gente vê uma forma do Brasil. Então, não, ele está entrando num beco sem saída. Em que você vai ter a explosão da dívida e a explosão da inflação. Igualzinho a Argentina, né? A mesma coisa da Argentina. E aí, aqui, tal patamar de endividamento coloca o Brasil muito mais distante do que seria razoável para uma economia com as características. O Brasil estava caminhando para o padrão OCDE do mundo, em torno de 72% do PIB, que já é um absurdo. Aqui, olha. 72% entre os países emergentes, tá? 69% é a média na América Latina. O Brasil está batendo 100% com o Lula. A gente estava caminhando para diminuir essa dívida. Com o Lula, agora, meu amigo, foi para o saco. Não está nem aí. Mas é isso que o pessoal quer, é isso? Esse grande golpe aí desse partido PT-STF, esse grande golpe que tem aqui no Brasil, a ideia é essa mesmo, é roubar o país, roubar a galera toda, encher o bolso de dinheiro desse pessoal e foda-se a economia brasileira. Não estou nem aí para isso, né? Aqui, olha. Não faltam razões para ceticismo em torno dos resultados fiscais. Ou seja, o que o Globo está dizendo aqui é o que eu estou falando para vocês. Isso daqui, essa trajetória de alta até 96% em 2028, é considerando a hipótese do Haddad conseguir cumprir o resultado que ele prometeu, o que nem o Haddad acredita mais. Até o Haddad já está falando que não vai conseguir cumprir ano que vem o resultado primário. Então, amigo, isso aqui vai ser muito pior no final das contas, né? Se preparem, apertem os cintos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.